Já experimentou a profundidade do seu próprio submundo? Já sentiu suas pernas cederem diante de um impacto avassalador? No entanto, existem melodias capazes de envolver o espaço ao nosso redor. Quase como uma cura para a alma. Música que ilumina a música homeopática. Uma trilha sonora que embala e energiza. Uma composição que cura e dá vida às poesias. Quando a narrativa sugere que vai revelar o som que vem das marquises. Convido aqueles que se encontram perdidos nas brumas. Aqueles que estão desfazendo amarras e começando de novo. A se juntarem a nós nesta trama musical. Que se desdobra a partir da poesia. No filme, o som que vem das marquises. Em breve, uma experiência única aguarda por você. Sob a marquise, onde a noite se abraça. Respira-se o ar dos boêmios, a esperança que não passa. Sob as marquises de Curitiba, a calma se revela. Carbós, na penumbra, os sonhos descem. Cantar baixinho o segredo que a cidade revela. Entre sombras e luzes, a melodia ressoa. Nas noites tranquilas, a paz ela entoa. Nos olhos dos que enfrentam as ameaças. Reflete-se a chama de sonhos que abraçam suas desgraças. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma